Você que já me acompanha faz um tempo, mano, você tá ligado que raramente eu trago reacts aqui no canal, velho Vídeos reagindo em outros players, jogados e tal ali, dificilmente eu trago aqui, tá ligado, mano? Porém, esses dias eu fui dar uma bisoiada ali pra ver o feedback desses vídeos, tá ligado, mano? E percebi que quase todos que eu postei, pra não falar todos, o feedback foi insano, tá ligado, mano? Todos os vídeos que eu postei de reacts, temas diferenciados, vocês gostaram pra caramba, tá ligado? Então, eu pensei, pô, velho, já que a galera curtiu, vamos trazer mais, tá ligado? Então, a partir de hoje eu vou começar dependendo do feedback de vocês, trazer um pouquinho mais de reacts aqui Só que o meu react, vocês tá ligado, que é diferenciado, eu não venho aqui, pego qualquer coisa e reajo Não, mano, sempre tem um tema diferenciado, tá ligado? E é isso que eu fiz hoje, meu parceiro, eu peguei aqui três players, na real, quatro Esse quarto aqui é um bônus diferenciado, tá ligado, mano? Três players mais temidos do Quajobar Sabe aqueles players que você olha pro cara e fala, pô, mano, esse cara embaçado, irmão? Esse moleque é maluco, é diferenciado, cara, é bom mesmo, tá ligado? É esses caras que a gente vai tá vendo hoje, mano? Hoje, no caso, eu peguei, né, eu escolhi só gringos, pô, né? Eu quero fazer um vídeo só pros brasileiros e bolados de players brasileiros mais temidos também Aqui no Quajobar, tá, mano? Então, irmão, se você não curtiu a ideia, deixa o seu like Se inscreva no canal se você quer ir paraquedas aqui Porque, parça, é só aqui que você vai encontrar esses conteúdos diferenciados De Quajobar e de outros jogos aí também, tá ligado? Então, ativa o sininho aí, mano, sem relação, bora vir aqui, ó No TikTok pra gente ver aqui o primeiro play que eu coloquei nessa lista Mais temidos do Quajobar Lembrando, tá, galera? Essa lista que eu criei, tá, mano? Então, eu não tô falando que esses players aqui são os mais temidos E realmente é os mais temidos, tá, mano? Cada pessoa tem a sua visão e esse é o legado sério Eu quero que vocês falem pra mim os players que vocês acham mais temidos do jogo Pra mim fazer a parte 2, tá ligado? Esse daqui é só pra gente começar a nossa ferezinha de react aqui, entre aspas, tá ligado, mano? Eu quero que vocês passam aí nomes de jogadores que vocês acham Pô, irmão, esse moleque é diferenciado Pra mim fazer a parte 2, a parte 3 Vamos ver quantas partes vai ser aí, tá ligado? E esse primeiro play que eu coloquei é o monstro do Dogo Tá, mano? Que inclusive ele tá aí, se eu não me engano, um dos tops globais do jogo E ele ficou mais temido ainda no Quajobar, irmão Nessas últimas semanas Porque foi ele que ganhou o campeonato de sniper do Eferg Valendo 10 mil dólares Que tinha Balor, que tinha Gennett, que tinha Valor Que tinha, mano, de Zusev Só os players bolados do competitivo de influenciador Que joga bem pra caramba ali, tá ligado, mano? E ele ganhou esse campeonato Então ele ficou mais temido ainda Os caras olham pra esse cara agora na sniper E eu falo, mano Esse moleque é embaçado, tá ligado? Então bora assistir aqui o videozinho dele Vamos ver, ó Deixa eu ver Esse aqui na xia, ó Dogo vs Kingsplay Vamos ver Aí, mano Tá em vertical porque era o TicTecco, tá, galera? Mas porque era o TicTecco, tá, mano? Esses mano aqui Dogo Outro ali que não vou falar O spoilerzinho Posta no TikTok Porém o terceiro Era no YouTube Então a tela vai ficar horizontal Fechou? Eita, sai aqui do video, mano Vamos ver Ele vs Kingsplay O Kingsplay eu não conheço não, mano Ah lá, é no campeonato, ó No campeonato da Iferg Já foi o primeiro aqui o parceiro Olha ele no chão, mano Sapado, sapado Toma Nossa, é louco, parceiro Calma, não diminu Ele tem aquela movimentação, mano Pior que ele, tipo, ele não se move muito Tipo, ele tem uma movimentação boa Só que ele dá o slide ali E já mete a bala, tá, ligado, mano? Ele não faz direito, esquerdo Pra lá, pra cá, toda hora Não, ele dá o slidezinho ali Mete bala e já era O básico, entre aspas, ali Já dá muito certo, tá, ligado, mano? Olha que ele tem uma precisão, mano Que é bizarra, mano Voltou? Deu que era enganado Aquele jeito Nossa, é louco Olha essa visone de jogo, parceiro Vamos ver, ó Dogo vs. Rush Senpai Também no campeonato da Iferg Deu aquela errata de locks agora Ah, é, morreu E, ó Começou morrendo, hein Começando morrendo, velho Iferg Maluco, parceiro Agora começou a brincadeira Velocicão, voltou Toma Contrapé Uh Matou Pera, o que que matou? Eu não entendi É louco, cara Não consegue nem entrar no ponto, irmão Recou Aí, secou Esse puxadão dele também é muito bom, né, mano Tipo, ele tá cravado aqui Ele mira certinho pro cara ali do outro lado O flick dele é muito bom, mano Voltou daquela enganada Fez um entry frag O cara é rotino Toma É, galera O cara é bolado, parceiro Vamos ver uma partidência no campeonato I won't disappoint Ó, xiluzinho Ah, aqui há vários quarters, mano Vamos ver É louco, irmão É bizarro, mano Olha se, mano A sense dele deve ser 250 de sensibilidade, velho Tá maluco, irmão Não, ele não joga só de sniper, tá, mano Ele joga com outras armas também Nossa, esse tem hip-fire aí, parça Minha fenec não é assim não, fi Minha fenec não tem esse hip-fire bolado assim, não Colou aquela seriga Meteu aquele puxadão daquele jeito Quebrou o ponto Deu aquela pinada Mas, mano, se ele também Se ele dá uma pinadinha também Quem sorriu, né, mano Isso daqui é qual? Tá de locos Levou dois Levou... Que bala, moleque Nossa, é, mano Tá maluco O cara é muito bolado, mano Fora de DH DH quebraram pra caramba, né, velho Não tem nem segredo Ah, mano, ele de 12 é muito bom, irmão Ele de 12 é muito bolado, parça Se você pensa que ele é try height de sniper Você vai ver ele de 12 agora Ah, só aquela parte, mano Não, faça questão de entrar no vídeo dele só de 12, parça Vamos ver Vamos ver Nossa, que idade foi esse que o cara deu, mano Você é louco? Ninguém passa, ninguém passa, parceiro Literalmente ninguém passa, mano Já ouviu o cara ali embaixo, velho O cara é literalmente bolado, mano No finalzinho ele passa a clássica ainda, mano Vou pro canal o vídeo aqui de 12 rapidão pra gente ver dele, velho Ó, mano Acho que eu achei aqui um de 12, hein Ele contra a elite, vamos ver Bom, ele é muito bom de 12, mano Eu considero ele melhor de 12 do que sniper Hoje ele joga mais de sniper, tá ligado? Em questão de uso mesmo Mas ele é muito bolado de 12, velho Olha isso Olha a prisão desse cara, mano No hipfire No scope, na verdade É louco, mano É um controle de ciência muito alto, mano Não, não Volta pra 12 aí, ô, Balor Ô, Balor não Ô, Doug Esse fico é bonito, tá? Ó, mano Ninguém passou Levou 2, levou 3, levou todo mundo Volta pra 12 Peraí que acho que tem mais um vídeo de 12 aqui, ó Esse aqui Ah, não Esse aqui não é navio, pô É esse aqui que é outro, pô My Shotgun Era Era de Shotgun Se não me engano, eu trouxe um short Há muito tempo atrás Ele reagindo aí de 12 Tá ligado? Por lembrar que é ele Que eu já tinha reagido faz tempo Esses dias Isso é louco O cara é muito bolado, mano Ele com essa 12zinha lendária E não tem jeito, parça Toma O cara é bolado O cara é bolado, parça Não tem jeito Penteu aquele parkurzão O cara nem ficou perdido Sério? É, mano Esse só foi o primeiro play O mais temido, meu parceiro Ele realmente Ele é muito bom Não só na idade Vocês viram ali SMT AR AR 12 Então, mano Pizarro hoje Acho que ele não joga mais 12 Acho que ele puxa ali Às vezes por ele não O foco mais dele O foco de sniper, né Se ele não tiver focado na sniper E ter ganhado o campeonato O cara realmente é diferenciado Tá ligado? Mas Vamos agora pro próximo Vou inverter Tá, mano? Eu ia Pra um outro aqui agora Mas eu vou inverter A ordem dos dois Bora pro YouTube agora Porque, irmão Esse você já conhece Aqui no canal Esse daqui é um cara Que curta o luto Que sempre reage ele aqui Mas eu não canso, mano Eu sempre gosto de colocar ele em lista Porque o cara É bravo O que é, mano? Do Reagan Cactus, velho Já trouxe uns 3 vídeos Não reagindo ele em si Mas pegando o classe dele De locos De Tunda, tá ligado, mano? Assim, velho Eu não podia fazer uma lista De players temidos Com a Jobar E não colocar ele, mano Porque esse cara É bolado, mano Eu tenho certeza Que todo mundo que curte sniper Aí conhece o Reagan Cactus Ou, né Vai querer conhecer A partir de hoje Porque, obviamente O cara é bolado Na sniper, mano Bora ver ele jogando aqui, ó Uma play que eu não vi Eu quero ver ele jogando De sniper, meu, mano Tá, jogando de sink Opa Será que ele começou A jogar de sink Agora, mano? Vamos ver esse último vídeo Aqui dele Não vou assistir o vídeo inteiro Tá, galera? Só vou assistir uma parte aqui Só pra ver ele jogando De sink aqui, mano Porque eu não lembro De ter assistido não, hein, velho Antigamente não jogava de sink Já foi o primeirinho Já foi o primeirinho, parceiro Jorke, ele parece O cara tem muito gente boa Além de jogar muito O cara é muito gente boa, mano Toma, toma Esse puxadão Já deu o cara Que é recuado E não é pede, tá, grão? O cara tinha acabado De pular o morinho, filho Tá até com muito zoom Aqui de cima Um pouquinho de zoom Acho que tá bom assim, né? Tá, o cara O cirurgou Tem um cara ali Já vai cravar Olha, olha Você é louco É o slide Do mano Diferenciado, irmão Tem mais um ainda? Ai, ele morreu Parou O que é essa Pra cagada, irmão Ixi, papinha Que simbileza é aí Reggae Cactus O que você fez A mão aí, parceiro? Acertar, eu paro, hein Acertar, né? É bom que eu paro Pior que ele tá Delequena, mano Você deu uma Delequena Tá, eu não vi Eu sou no galinho Aí, pinou Pinou, né? Quer dizer, tem cor na real, né, velho Tá, já meteu aquele slide E ao contrário do Doug Já, ele já se movimenta Um pouquinho mais Ele tem uma precisão Mano, o que eu mais acho bizarro No rig É que ao mesmo tempo Que ele tem uma precisão Muito boa Ele tem uma movimentação Muito doida Tá ligado? Ele se mexe muito Ele se movimenta muito Tá ligado? Mas o cara é É diferenciado Cara, ele Ficou uma bomba Acho que o cara é no canto, hein, mano Fado Cetou ali na cintura Cetou na perna Na real Tecou, velho Tecou que era C4 Ih, cirulho do C4 Aí não pode Aí não pode Reggatos Meteu o louco Tecou a bala do cara Tecou também, meu Deus Meteu a movimentação Mano, olha esse, mano Pô, mas o cara Ele tem vazado O cara tem vazado Só que ele se desaia É o melhor ali, mano Ficou paradinho Morreu Foi também Vem de bocão Você tá ou para agora? Você tá mais um parado Eu para agora Hum Usaram minha trap Olha, se tiver Já aconteceu comigo isso, mano Parou, irmão Puta que pariu, mano Calma, seu grono Tomou Ficou no red grid Não adianta Já provavelmente sabe Que tem o cara aí embaixo Não, não tem o cara aí embaixo Eu era que tem o cara ali No cantinho, mano Você dá cara no red grid, mano Filha, não, mano Parar de chopper Ali no cantinho, velho Cara safado E ele joga muito SD, mano Ah não, esse cara Vai me encosta Ih, mataram Ele tá de sniper Sem visão, sem visão Vamos ver esse cara não Ixi Os árbitros do time dos caras Tá bolado Ah, tá no red grid Aí já complicou Pediu que vai pra Foi pra lá Vem, voltou pra cá Tá com C4 Não, eu Meio, eu tô louco Meu Deus O que eu tô dizendo, mano Tô perdido Tô ficando perdido Tá caramba, bobo Zagi Errou Matou ainda Caraca, para lá pra cá Eu comecei a ficar nervoso, mano Que isso? Tô bom Pelo, o cara não tem nem tempo de pensar, irmão Foi também Deu aquela cravagem ali no bomba Não tem ninguém Cravou ali Ui, se não fosse ele O amigo dele ia morrer, velho Aí, pinou Aí, moe Não é possível O cara não vai matar ele Não é possível Não é possível Mano, que Ah tá, velho Pô, pra você queira sair vivo, irmão Pô, barulho Direito esquerdo Direito esquerdo Fica perdido, mano Puxa Aí é foda Aí já é cagada Aí já é cagada, irmão Já se ligou Que teu caralho em cima Entendeu? Mano, eu vou até beber Um gole de água, parceiro Ui, a cidade de primeira É ser bonito, hein Se é a cidade de primeira Aquele 180 Teria ser bonito, mano Mataram, mataram, mataram Mano É bizarro De coração, galera É literalmente bizarro Esse cara aqui De verdade Ele realmente me chamou Muita atenção Porque ele, mano Ele tem movimentação E precisão ao mesmo tempo Vou te ligar Só vou assistir o inicio Nesse vídeo aqui Eu acho que tem um pouquinho Off esse vídeo aqui Nas tinteiras Para fazer um minutinho só Porque aqui parece Que ele testou O ADS FOV O SYNC de FOV Com o FOV 100%, mano Vamos ver O que ele O que ele vai fazer Nessa pelezinha aqui Com o SYNC de FOV E FOV 100%, irmão Pô, toma Aí enlouqueceu Você tá Essa última bala Parceiro Matou no SYNC Aí, você Não pode usar o SYNC de FOV Não, Rigg Tem que parar de usar o SYNC de FOV SYNC de FOV SYNC de FOV Só se for a trepezinha Do Lug Meu Deus do céu, mano O cara é mais rápido, mano Parece que o cara é mais rápido É uma avaliação dele Ah, tá Caraca, essa dele aqui Parece uma INEA Não, uma Uma ART Fez o bocão Apertou aquele slide Pra trás Tomou na boca também A última Faz a última kill bonita aí, Rigg Só pra gente finalizar, mano Última kill bonita É isso É isso, galera Eu acho que deu Eu acho que vocês também concordam comigo Que ele tinha que estar nessa lista De caras mais temidos Do Kodjobar, mano Não tem o que fazer, mano Lembrando o canal de todos os players aí Vão estar na descrição, tá, mano Mas agora A gente vai sair do tubo Vamos botar lá pro Shiktok Porque tem um outro cara Que eu já falei o nome dele nesse vídeo Bom, assista É lógico que eu não ia deixar ele pra fora Pra fora dessa lista aqui, né, mano O Balor KodjM Que inclusive ele tá em live agora Ele tá jogando Beroyara, ó Sim, ele joga Beroyara também, tá, mano Não joga só MJ Mas o que fez eu conhecer ele Foi ele no MJ Fazendo, ó Pra você que nunca viu Fazendo esse tipo de jogada aqui, ó Pra você que não conhece o Balor, tá, mano? Isso aqui eu já vi várias vezes esse vídeo aqui Mas se vão ver, olha isso aqui Olha isso aqui Ó, ó Ó Olha esse cara Olha a sensibilidade desse cara, irmão Cara, tem 500 sensibilidades, irmão Literalmente Eu não sei, galera Eu quero que você me responda de uma coisa É verdade quando ele mostra a sensibilidade Porque ele faz umas brincadeiras Né, pra quem já acompanha o Balor faz o tempo Ele sempre faz umas brincadeiras Tipo, levando todo mundo Aí no final ele mostra as classes Na real, a classe só tem um acessório Aí eu não sei se quando ele mostra a sensibilidade Tudo no máximo Se realmente é verdade Se é uma brincadeira dele Como ele faz com as classes Não sei se ele realmente joga com a sensibilidade Ou se ele faz uma zoeira ali Como ele faz com as classes de um só acessório Quem souber pra mim aí, por favor, mano Explica pra nós E vamos ver esse vídeo aqui Que eu não achei ainda não, mano Bro, short the bad behind Man, go, confused Ah, você quer Battle Royale? Ah, não É Battle Royale, oxi Vamos ver ele jogando Battle Royale É, ele tá meia bom no Battle Royale, galera Ele tá meia bom no Battle Royale, irmão Olha, de penequzinha Quer dizer, penequ ele sempre usa, né Mas essa penequ ele ainda acha Nem fudendo Nossa, tá ao lado com sucesso, irmão Puta que pariu Que jogada Mano Aí ele morreu Ali ele morreu Não, não, não Parou Aqui ele morreu, irmão Eu tenho certeza que aqui ele morreu Duas vezes, mano Duas vezes sacanagem Não é possível Duas vezes sacanagem, irmão Vamos ver esse Bebeu um Bebeu dois Virou pó Cara, virou pó Me trocar na inspeção Hum, usar a trap Levou três Até perdi a conta Caraca, ele virou Mano Eu nem percebi que ele mudou de porta Repara bem, ele tá mirando pra cá É, eu acho que realmente é 300 sensibilidade Não é possível Mano, é muito alto a sensibilidade, velho É muito alto Deve ser sensibilidade mesmo, mano Ele joga no iPad Apesar que ele jogou no iPad, mano O iPad é muito mais fluido, galera Caraca, ele tá com o machado ali Certo, o cara Nem fui Mas como eu ia dizer, mano Ele joga no iPad O iPad é muito mais fluido Isso, cara Mano, ele joga no iPad Jogar com a sensibilidade no máximo Imagina, o cara faz assim, ó Ele pensa em clicar na tela Ele dá o tempo completo, tá ligado? É louco O cara é bolado, cara O cara é bolado, irmão Não tem o que fazer Ele também participou do campeonato do IFRAG, tá, mano? Só que ele não conseguiu ganhar Imagina o estilo do jogo dele É diferente, né, mano? Porque o galera do campeonato do IFRAG Tava mais segurando Até porque tava valendo 10 mil dólares Tá ligado? E ele provavelmente tentou meter Uma movimentação, um chanel e tal E ele fez o bagulho do emoji de novo Aí, tomou o facado Aí Aí é foda Aí é foda O cara errou a faca O cara errou a faca Caraca, irmão Que isso, parça Aí, Luka O campeonato do IFRAG Acho ou não Ah, não Cara, imagina o gato de sniper com acessibilidade Puxa Não tem de nada Vamos ver o último dele, mano E aí, também tem uma movimentação Se perdeu, toma Ligaram pra... Vai Salvaram ele Caraca, o time salvou muito ele, irmão Repetindo Não jantou muita coisa não, irmão Não jantou muita coisa não, mano Não jantou muita coisa não, mano Nossa, mano Cara, esse 180 que ele dá Pra mim é o mais bizarro que tem, mano Ele é o player mais temido do game Não tem o que fazer Olha essa 6, dói até o meu olho, velho Eu vou trazer o vídeo jogando com a sense dele, tá, mano Se você tá aqui nesse vídeo Nesse momento do vídeo Deixa nos comentários Cara, a easter egg traz 6 Que eu vou trazer o vídeo Eu quero ver quem que tá assistindo até essa parte do vídeo Pera, tá repetindo Vamos ver o último aqui dele, mano E vamos pro último que é o bônus que eu vou fazer pra vocês Que esse aí, irmão Vai bater uma nostalgia em vocês, mano Agora, irmão I've been ready to speed, idiota Cara, tamo olho nisso Mano, é bizarro Olha isso Papo É, é bizarro É bizarro É loucura o que esse cara faz com a sensibilidade dele Vamos agora pro último que é o bônus Que esse daqui é a raiz Esse daqui hoje em dia, infelizmente, não joga mais até onde a gente sabe Já trouxe também vários vídeos dele aqui no canal Porém, eu quis fazer ele como bônus aqui Porque eu tenho certeza que vai bater aquele ar de nostalgia O pessoal aí que já é mais velho no jogo vai curtir E, mano Vou falar com o Kodium Ele já trouxe aqui vários vídeos dele Mas, galera, eu não posso deixar esse cara ser esquecido, irmão Esse moleque não pode Esse cara não pode ser esquecido, mano Porque ele é diferenciado Foi o cara que basicamente fez história no game Postando três vídeos Tá ligado? Ele postou três vídeos no canal dele Fez história no Kodiumobile Um milhão Um milhão Um milhão e trezentos Meu, eu acho que são os highlights que o mais viu Todos os tempos do game Eu não lembro o outro highlight que teve mais viu que o dele E não só Acho que ele não ficou conhecido em si só no canal dele Tá ligado, mano? Eles jogavam ele com iFrag Jogavam com outros propersos hoje em dia Tá ligado? Que na época ele jogava Se não me engano, ele jogava com o Mine O que mais que ele jogava? Jogava com iFrag Jogava ali com Papataco na época Se não me engano Ele jogava com os caras conhecidos na época Então acho que foi isso também Que fez ele ser muito reconhecido Porque ele jogava junto com esses caras Fora que o próprio iFrag Fez react dele também Se não me engano na época Tá ligado? Porque realmente o cara é diferenciado E tirando que ele joga bem O que mais chamava atenção dele também, mano Quer dizer, o que mais chamava atenção não Mas o que chamava muita atenção dele também Era Era, na real A edição que ele faz Que ele fazia A edição desse cara aqui É extremamente bizarra E vocês vão ver agora Pela milésima vez Eu já trouxe várias vezes esse vídeo aqui Mas eu não canso de trazer Esse Vídeozinho aqui, irmão Só se liga nessa bagaça aqui, parceiro Vou até baixar um pouquinho aqui, ó Tirei a música, tá, galera? Infelizmente tem copyright, mano A música é muito boa É tudo muito bom no vídeo Mas a música eu não posso deixar, velho Olha essa edição, parceiro Olha essa transição, mano Olha essa transição aqui, irmão Acho que vou deixar pra música Só eu vou me mesmo Vou tirar a música pra vocês do vídeo Que é muito boa É muito boa, música Olha aí, olha isso, mano Lembrando que é quatro anos atrás, tá, galera? Imagina esse cara hoje em dia Se ele tivesse continuado Toma O pessoal que é novo O pessoal que é novo no game Agora vê ele jogando Fala É só Galera nova no jogo É boa Galera, na época Tem esse nível aqui Na época Desse vídeo Era pra poucos Poucas pessoas Poucos players Tinha o nível que esse cara tinha na sniper A gente vê hoje em dia Talvez Tem gente que fala Ah, nossa Eu faço melhor Mano Na época Quatro anos atrás Pensa comigo Quatro anos atrás Do cara jogar desse jeito, irmão Não tinha, mano Não tinha outro cara É bizarro O que esse cara fazia na época Ele é como se estivesse À frente do tempo, tá ligado? Eu sempre falo isso Mas ele é como se estivesse À frente do tempo Bizarro, bizarro Vocês não estão ouvindo a música Mas eu estou ouvindo aqui É muito boa James Scott Olha a edição dele Olha a edição É louco O player Que é temido até hoje Mesmo sem jogar, irmão Não tem o que fazer, mano Olha isso, Presta Parou, mano Se esse cara tivesse parado de jogar Quer dizer, como você fala Talvez E se ele jogar ainda Só que pro outro nick E se ele joga aí Sem a gente saber Tá ligado, mano? Toma, céu Não tem jeito, parceiro Não tem jeito, irmão Bizarro Olha isso Sei lá Eu quero essa balita, mano Hum, colatera Ah, não foi um colatera não? Nossa, nervosão Eu vejo ele Tá vendo que ele sempre muda De nick também, mano? Acho que ele, sei lá, velho Acho que esse cara joga ainda Mas tá com um nick Diferentão É bizarro, né, mano? É bizarro Eu não vou assistir o vídeo inteiro Pra quem quiser assistir o vídeo inteiro, parceiro Ah, eu vou terminar de assistir o vídeo aqui Claro, não Vamos terminar de assistir o vídeo aqui, parceiro Cinco minutinhos só Ó Nossa Meteu um slide pra trás Daquele jeito Não esculpe Na época O drop shot Era muito rápido A mina, mano O cara deitava E subia muito rápido, irmão Mano, bizarro Precisava um período Daquela época Pra jogar desse jeito, mano Ó, tem com a bala ali, velho Que azar Você é louco Aí o cara pinou ali atrás dele, hein, mano Lá ele O moleque não saiu nem literalmente nem na base Os caras saíram Tá maluco, irmão Uhuhu Atirava Caraca Atirava ficou muito mais rápido Daí até Até hoje, né, mano Hoje em dia ele é muito mais rápido, parceiro A velocidade, tá legal Não sei se é o pobre que ele usava E aparente Deixar ela mais lenta, Trega Mas eu acho que é porque, mano Deram um monte de buff Na última final Deixar ela muito rápido Não sei Não tem o que fazer, irmão O cara realmente Era a frente do tempo, irmão Não podia gravar Esse vídeo aqui De players mais temidos E não colocar ele Não podia, velho Não tem coisa Olha isso Desarmo Mas ele tem cara de ser a meta Da cordite, entendeu Não, acho que não era, não Acho que era mais pra frente Meta cordite Acho que ele jogava mais, eu acho Não, acho que jogava sim Meta cordite ele jogava, eu acho Mas É assim que a gente finaliza O vídeo, velho De verdade, ó O Nike jogava com eles Derrick, Nick Seeker, Orge Tem uns caras brabos ali O Nike eu conheço Os outros ali Acho que eu conheço Nikes E o resto eu não conheço Pelo Nike eu não conheço Mas o Nike Até hoje, se eu não me engano Ele joga, Trega Então realmente Mano Os caras É diferenciado Todos que eu falei aqui pra vocês hoje Eu quero que vocês comentem aí, mano Quais outros players Que vocês acham Esse cara Dá medo Esse cara é bolado Deixe nos comentários também Quais outros players Que você conhecia Que você não conhecia Pô, Luga, eu não conhecia esse cara Eu conhecia esse Comentei pra nós O vídeo já ficou no próximo Quero mais vídeos desse tipo aqui De players temidos Outros reacts também, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha pro seu amigo E é isso Eu falo assim Tamo junto Até o próximo vídeo E olha lá Tchau 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 Tchau